Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Dricas e Tricas da Wanda e da página Levemente Pesada. Venho aqui fazer um vídeo, venho aqui fazer um lançamento do pêndulo para ver quem vai vencer as eleições legislativas. Eu, a segunda-feira, fiz um vídeo que eu vou fazer aqui um pequeno cherto só para fazer as comparações e dava a maioria, não dava a maioria não, dava a vitória à AD. O segundo partido seria o PS e o terceiro partido o Chega. Eu vou basear mais ou menos nestes partidos, porque os outros eu já fiz o teste e ficam muito para baixo, por isso vamos nos basear só nestes três partidos e vamos também fazer a pergunta quem vai governar as próximas eleições. Então, vamos aqui. Eleições legislativas 2024, Portugal. Eleições legislativas 2024, Portugal. Eleições legislativas 2024, Portugal. Estou a pedir para eleições legislativas 2024, em Portugal. Estou a pedir para eleições legislativas 2024, em Portugal. Estou a pedir para eleições legislativas 2024, em Portugal. Nós conseguimos. O Partido Socialista, PS, vai vencer as eleições legislativas 2024, em Portugal. O Partido Socialista, PS, vai vencer as eleições legislativas 2024, em Portugal. o PS vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o PS vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o PS vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal e como podem ver ele diz que não ele diz que depende do de outros ou seja é mesmo por uma questão de eleições e é com uma boa margensita ou seja não na segunda-feira as votações estavam mais próximas agora é um nome mais assertivo o partido Aliança Democrata AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o partido Aliança Democrata AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o partido AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o partido AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o partido AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal o partido AD vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal Eles de manhã não vão começar bem, ou seja, as primeiras sondagens não dão como favorito, mas depois ao longo do dia, sim, eles vão vencer e vão vencer até com uma margensita. No entanto, não vão conseguir governar sem uma coligação, ou seja, vão precisar de outros partidos para formar governo ou qualquer coisa assim do género, mas sim, vão vencer, vão vencer, mas não vão ganhar com maioria absoluta. O Partido Chega vai vencer as eleições legislativas 2024 em Portugal. Não, eles não vão vencer as eleições, com muita vontade que não vão vencer, provavelmente vão ficar com uma terceira força, mas não vão vencer. No entanto, de manhã, têm ali até uma boa margensita, mas depois ao longo do dia vão perder aquela margem. Eu agora vou perguntar se os partidos de direita ou os partidos de esquerda é que vão governar. Os partidos de esquerda vão governar após as próximas eleições. Eles vão tentar, eles vão tentar fazer uma nova jeringonça, mas não vão ter sorte. Inicialmente, eles ficam ali na dúvida, que é o tempo em que eles vão reunir, em que eles vão tentar, mas depois, como vocês veem, com uma margem grande, diz que não. Mas, ou seja, vai haver uma nova tentativa de jeringonça. Partidos de direita, partidos de direita, partidos de direita. Isto é uma vela. Os partidos de direita vão governar após as próximas eleições. Como eu disse inicialmente, o AD não vai conseguir governar sozinho. Vão ter ali umas negociações difíceis, mas depois vão conseguir governar. Mas não é assim uma resposta positiva logo após as eleições. Ou seja, vão ver ali algumas negociações. Eu, não é do pêndulo, eu vi ali o Chega. Quando eu estava a fazer a pergunta, apareceu-me ali um corte do Chega pelo meio. Assim, nos meus pensamentos, por isso, vai haver negociações. Não sei se vão avante, mas vão haver negociações com o Chega. Espero que tenham gostado. E eu agora, a fazer a montagem do vídeo, vou fazer aqui um excerto da diferença que foi da segunda-feira. Na segunda-feira, o Chega dava em como não estava preparado para governar sozinho. Neste momento, aparece que depende já do povo. Ou seja, houve ali, certamente havia ali algumas dúvidas que foram resolvidas. E agora é mesmo só porque o povo assim o decidiu. Eleições legislativas 2024, Portugal. Eleições legislativas 2024, Portugal. Vamos, então, perguntar qual é que dos três maiores partidos, aqueles que vão à frente, qual é que vai vencer as eleições em Portugal? O PS vai vencer as eleições legislativas 2024. O PS vai vencer as eleições legislativas 2024. O PS não vai vencer, mas também não é por uma margem muito grande. Ou seja, eles até vão ter um bom resultado, no entanto, não dá como sendo os vencedores. A AD, Aliança Democrata, eleições legislativas 2024. A AD vai vencer as eleições legislativas 2024. Sim, a margem não é assim uma margem significativa. Provavelmente nem vão ter maioria absoluta, ou seja, eles vão vencer, mas como vocês veem, não é assim uma grande, grande, grande vantagem. Vão ficar ainda com alguns pontos de vantagem, mas não é que dê para governar sozinho. O partido chega, eleições legislativas 2024. O partido chega, vai vencer as eleições legislativas 2024. Não vai vencer, mas também não é assim por valores muito dispares. Ou seja, eles vão ter também uma boa afluência e vão ficar ali numa posição até assustadora. Os partidos de esquerda vão formar governo nas próximas eleições. Vai haver uma tentativa de formar governo, mas não vão conseguir uma geringonça. Mas eles vão tentar que isso aconteça. Não vão ter qualquer tipo de hipótese, mas inicialmente há esse plano. Os partidos de direita vão formar governo nas próximas eleições. Inicialmente, se também não é logo a primeira decisão, provavelmente eles vão ter que fazer coligação com algum partido para conseguir governar, mas eles vão formar sim governo. Não é assim uma coisa que nos vai dar grande estabilidade numa fase muito inicial, mas vão formar governo. Ou seja, a AD, eu penso que seja juntamente com outro partido, não sei ainda qual, vai conseguir formar governo. O PS vai perder as eleições, vai tentar formar governo com os partidos também de esquerda, mas não vão conseguir. Sei que hoje não deveria estar a postar este vídeo por ser o dia da reflexão, mas também eu teria que esperar pelo fim da campanha eleitoral para ter a certeza que não havia um incidente, algo que levasse a mudar o rumo das eleições. Então, teria que ser mesmo nesta data ou amanhã. Acho que hoje foi mais conveniente. Não vou interferir em momento algum, eu disse a quem vocês deviam votar ou não. Simplesmente é uma estimativa, é um lançamento que faz uma previsão. Eu já fiz uma previsão há pouco tempo sobre um fim do reality show e venci. E vou também mostrar quanto é credível o pêndulo. Vamos ver se corre bem desta vez. Se houver falcatruas, como vocês sabem, o pêndulo fala pela verdade e não faz compactos com falcatruas. Tenho a certeza que vai correr tudo bem e que nós vamos conseguir fazer uma campanha, tal como a campanha foi limpa, de fazer também uma leitura de resultados limpa. Eu não vou votar porque, infelizmente, não recebi o boletim de voto aqui no estrangeiro e não vou conseguir votar com muita pena minha, mas votem em consciência. Espero que tenham gostado. Beijinhos!